Na quietude das ruas de Linhares, no norte do Espírito Santo, durante o feriado prolongado, o assunto entre os moradores ainda era a morte dos irmãos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3. Saber falar só nessa tragédia que aconteceu. Não se fala outra coisa a não ser essa tragédia. Na igreja em que Jorge e a mulher Juliana Salles, mãe das crianças, administravam há cerca de 2 anos, antes de pedirem dispensa, tudo fechado, mesmo em dia de culto. A vizinhança, ainda assustada com a reviravolta do caso, não quis gravar entrevista, mas disse que desde a última quarta-feira não há mais movimentações no local. Também tentamos contato com residentes de uma casa de apoio, que seria administrada pelo casal, mas não fomos atendidos. Segundo testemunhas, eles acolhiam nesta casa pessoas com algum tipo de dependência. Nossa equipe percorreu alguns dos cenários que compõem este caso, e de todos eles, talvez este aqui seja o mais emblemático. É a casa onde tudo aconteceu. Estas flores artificiais aqui são hoje um símbolo da comoção gerada em toda a cidade. Foram deixadas por pessoas que se sensibilizaram com a história. Ali, naquela janela que seria do quarto onde o casal de pastores dormia, ou nas outras, encobertas por estes revestimentos escuros, em função do trabalho de investigação da polícia, as marcas da fumaça de um incêndio, que tirou a vida de duas crianças de uma forma tão precoce e brutal. Os meninos foram vítimas de um incêndio durante uma madrugada dentro desta casa onde moravam. Este é o batalhão do Corpo de Bombeiros de Linhares. Ele está localizado a apenas dois quarteirões da casa que pegou fogo. Naquela madrugada, moradores vieram até aqui para pedir socorro. Chegou a temperatura muito alta lá, a esquadria de alumínio derreteu, então as partes altas ali passaram dos 700 graus. As primeiras informações dão conta de que ele acordou com a babá eletrônica, monitorando o quarto das crianças, e acordou com o grito das crianças, ele ouviu pela babá eletrônica. Não sei quanto tempo isso tinha decorrido, e quando ele abriu a porta do quarto das crianças, ele sentiu muito forte o calor, e as marcas mostram que realmente isso aconteceu. Quando ele abriu a porta, já estava calor demais, e chamas demais, e não conseguiu tirar as crianças. O caso ganhou desdobramentos, depois que o pastor Jorge Alves, que é pai do Joaquim, teve a prisão temporária decretada, por um prazo de 30 dias. Com a justificativa de que o suspeito estava atrapalhando as investigações, primeiro ele foi conduzido para esta delegacia, ainda em Linhares. Estas imagens mostram o Jorge saindo do local, e sendo hostilizado por um pequeno grupo de pessoas. Pela cidade, a população comentava sobre o fato e pedia justiça. Duas crianças, nossa, eu fiquei impressionada com aquilo. Quando a gente vê a foto dos bichinhos, chega a arrepiar. Tem que ter justiça. E a forma como ele mesmo narra e conta é de uma frieza, de um negócio estranho, que o choro aparece com muito, sei lá, tinha que ter um desespero maior. Na última delas, os peritos utilizaram uma substância chamada luminol, que ao entrar em contato com as moléculas do sangue, mesmo em mínimas condições, produzem um brilho característico. Desde então, a Secretaria de Segurança do Estado deixou de divulgar novidades sobre o caso para evitar distorções na investigação. A Secretaria de Segurança do Estado A Secretaria de Segurança do Estado